A noite é fria, o vento bate na janela Vou recordando tudo o que aconteceu Mais uma noite que eu passo sem dormir Porque não tenho o calor do corpo seu Até as flores do jardim da nossa casa Está morrendo com saudades de você A solidão tomou conta de minha alma Esta saudade que me faz enlouquecer Entro no quarto que está desarrumado Fico olhando nossa cama tão vazia Entre soluços vejo o seu travesseiro Que ainda está no lugar que você dormia O que você dormia